Qual é o grande projeto que Minas Gerais está tocando com relação à transformação digital? Eu diria que o principal projeto para consolidar a transformação digital é a criação de um data lake estadual. Porque hoje a gente precisa melhorar a questão de políticas públicas baseada em dados. E hoje a gente tem esses dados em BIs tradicionais, em armazéns, mas eu tenho muita dificuldade em consolidar essas informações. Então eu posso avançar muito com projetos específicos de determinadas secretarias. A gente está trabalhando com metodologias ágeis, as entregas estão sendo mais rápidas, mas eu vou atender de forma específica uma secretaria ou outra. Com esse data lake, o que eu acho é que a gente vai poder levar a transformação digital num nível muito mais alto até para a tomada de decisão. E não só para atender aquela demanda de serviço do cidadão. Então eu julgo que esse é o principal em andamento. E como é que está o estágio? Como é que está essa contratação? Vocês já estão na fase de contratação desse data lake? Não, ele já está em produção. A gente começou com um projeto que se chamou BISP, que era a Base Integrada de Segurança Pública, que foi o projeto piloto do data lake. Então a gente trouxe os dados, diversas bases de dados, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Prisional e dos Bombeiros. E a partir dessa base integrada, a gente começou a poder cruzar dados. Então, por exemplo, num processo de investigação da Polícia Civil, ela tem acesso muito mais fácil a veículos, a boletim de ocorrência. Então hoje a gente já tem os painéis sendo desenvolvidos pelos próprios órgãos, e não pela PROD. Então esse data lake já está avançado. Depois disso a gente fez um projeto piloto com a CGE, que é a Contradoria Geral do Estado. A própria PRODENG já está entrando nesse data lake, e agora a gente fechou com a educação, estamos fechando com a saúde. Contamos com o patrocínio do governador e do alto escalão do Estado, dos secretários, para que cada vez esse data lake de Minas Gerais seja mais potencializado. Ele é próprio, ele está na nuvem? Ele é próprio hoje. A gente usa uma tecnologia aberta, né? Mas a gente já tem o fornecedor contratado, mas nada impede dele ser um data lake híbrido. Então vai depender de estratégias do Estado, e a gente está com a proposta de até o fim do ano, criar um comitê de governança de dados, para saber o que eu quero ter no meu data center, ou na minha nuvem privada, e o que eu posso levar para uma nuvem pública. A LGTB, ela entra nessa questão? Porque a gente sabe que o Estado não é punido, mas o servidor público é. Sim, eu acho que esse comitê de governança, que vai ser criado e vai ser um comitê multidisciplinar, vai ter que trazer em algum momento para a discussão dessa disponibilização de dados, os GPOs que teriam que estar nomeados em cada órgão. Então eu vejo uma sinergia muito grande para que esses dados abertos não possam cair em mãos erradas e acabar comprometendo o próprio Estado. A Minas Gerais está preparada? Minas Gerais está adequada à LGTB? Não, não vou falar que todos os órgãos estão preparados, não. A gente está medindo já a maturidade de cada órgão e de cada empresa em relação à LGTB, mas tem um caminho muito grande para avançar ainda. Com relação à nova lei de licitações, no painel a gente discutiu muito essa questão. A nova lei de licitações trouxe as mudanças que vocês esperavam? Como a gente falou no próprio painel, se ela é uma lei que vai pegar ou não vai, se ela vai entrar ou não, eu acho que ela trouxe boas novidades. O negócio é saber como implementar, como é que os órgãos de controle vão trazer, vão avaliar essas novidades que vieram pela 14.133. O que é Prodenja, eu posso falar mais propriamente da gente? A gente contratou uma consultoria para reescrever o nosso RILC, que é o Regulamento Interno de Licitação e Contratos, já prevendo nesse RILC as novidades que vieram da 14.133. Vou dar um exemplo de competição tecnológica, de inovação aberta, então a gente já fez um regulamento mais moderno trazendo essas novidades. Agora a gente vai ter que começar a trabalhar com isso para mudar a própria cultura da nossa equipe técnica, da equipe da área de compras, do nosso jurídico, dos órgãos de controle. Eu acho interessante nessas novas modalidades, antes da gente ir para o processo de compra, fazer um alinhamento com os órgãos de controle para que a solução já saia mais redondinha, para não ter problema lá na frente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.